Música Yuppie! Pera, ele é de carro Acho que o papai chegou Vou ver aqui na janela, né, hipopótamo Cadê o irmão falando nele? Pensando nele Ah, tá, tá ali com a mamãe Oi, mãe Papai chegou, papai chegou Papai, papai Oi, papai Vem, filha, vem cá, Laurinha Papai Que saudade da minha princesa, tudo bem? Tudo E aí, Juninho, como é que você tá, meu filho? Oi, Ramiro Oi, oi lá Oi, Ramiro A gente tem que conversar, Ramiro Tem um monte de coisa pra falar com você Você não atende o telefone Crianças, vão lá pra cima, vão Que eu tenho que conversar com o seu pai Vão lá, crianças Vão subindo Sobe, Laurinha Você quer uma corcundinha? Quer? Ô, Juninho Uhul! Eba! Ô, Isabel Espera as crianças subirem pra gente conversar, ok? Tá bom, Ramiro Resolve logo isso Vem, Juninho Vem nas costas Vai na frente, Laurinha Uhul! Vai, Laurinha Tá bom Abra a porta aí do quarto Pra eu ter que botar teu irmão aí Vai Aê Crianças, fiquem aqui que eu vou conversar lá com a mamãe Depois o papai volta, tá? Ai, Juninho Será que a mamãe e o papai vão brigar de volta? Vai começar a brigar olhando Eles vão brigar Verdade Ah, muito chato Eles ficam gritando, gritando É verdade Tá ouvindo isso? Ô, Ramiro Assim não dá, Ramiro Ramiro, poxa É muito chato Fala baixo, fala baixo Eu não vou falar baixo Isabel Ramiro, presta atenção Eu te ligo Você não responde Você não atende Você chega e sai a hora que você quer Eu tenho trabalhado muito, Isabel Eu tenho trabalhado muito Depois que você comprou esse carro Você ficou assim Transformado Palmas pra você, né? Porque eu trabalho, ralo o dia todo Quase que a noite inteira Pra gente ter uma vida boa Uma vida melhor As crianças terem vidas boas Eu não faço nada Eu não faço nada, né? É isso que você quer dizer Eu não tô dizendo que você não faz nada Chega, Ramiro Chega, Ramiro Por mim, você hoje vai embora Olha, Isabel Sai dessa casa Tá muito difícil conversar com você Dialogar com você Exatamente Você é o dono da palavra Só você pode falar A tua preocupação é eu ficar calada Pelo visto é você Que tá achando que é a dona da razão Porque você não deixa eu falar Você me atropela nas falas Quando eu vou falar Você me interrompe o tempo todo, Isabel É sempre assim Ramiro A gente não tem mais o que falar A gente não tem diálogo Entendeu? Você quer levar a sua vidinha Então você vai levar a sua vidinha lá fora Por favor A minha vida A minha vida é com vocês Você sabe disso Você sabe muito mais Que não tem mais vida pra gente Isabel Fala baixo, Isabel As crianças estão lá em cima Elas podem estar ouvindo Vai embora Vai embora Não temos mais o que falar Crião sai Ô mamãe, o que que foi? Mamãe, o que que foi? O seu pai hoje não vai dormir em casa Mas tá tudo bem Por quê? A gente tá resolvendo os problemas Tá bom? A mamãe vai dormir Mas não fiquem preocupados Tá bom? Mamãe, a gente te ama E o papai também E eu amo vocês Tá, meus filhos? Fiquem calmos Que a gente vai sair dessa Tá bom? Uhum Ah, mas eu queria falar com o pai Não, filhos Olha Eu também Amanhã vocês falam com ele Tá bom? Amanhã é outro dia A mamãe tá com dor de cabeça E... Vai lá na varanda Ele deve estar lá fora ainda Mãe, eu posso ligar pro meu pai? Vai lá fora Ele ainda deve estar na varanda Tá bom? A mamãe tá com muita dor de cabeça Papai, papai Papai Papai, volta Ele nos deixou Ele nos deixou Júnior Oh, moço, pai Pai, não Nossa Papai foi fora Não me imaginei isso A gente ficar na casa sem papai E só mamãe É verdade Olha, vamos... Laurinho, eu tô muito chateado Eu também Eu queria que eles parassem de brigar Olha, vamos dormir Vamos dormir que amanhã ele vai voltar, tá bom? Será, Laurinha? Será? Vai sim Vai sim, Júnior Vamos dormir, tá? Mas eu queria que eles parassem de brigar Mas eles vão Alguma hora eles vão, tá bom? Acredita Tenha fé Tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Bom dia, meus filhos Vamos pra escola A mamãe vai deixar vocês lá Tá bom Vamos lá Dia novo Vida nova Bom dia, Laurinha Bom dia, mãe Bom dia, Juninho Vamos, gente Lavar essas caras Trocar de roupa Tá bom Vem, filho O café já tá aqui Cadê teu irmão? Não sei Ele ainda não trocou de roupa Ai, o Júnior sempre demora Olha, vai esfriar Filho, você nem trocou de roupa ainda Bom dia Mas eu não quero ir pra aula Quem não quer ir pra aula, Júnior? É claro que você vai pra aula Mas eu não quero, poxa Vamos pra aula Eu vou trabalhar Vou deixar vocês lá E o pai vai buscar vocês Troca logo essa roupa E leva essa cara Vamos, filha Come esse pão E vambora, gente Eu tô comendo Vocês me atrasam muito Júnior Desce Tu desubiu, menino Vai trocar essa roupa Vai me atrasar Onde tá o pai? Gente, olha O pai vai buscar vocês na escola E vocês conversam com ele Tá bom? Vambora Cadê o Júnior, Laura? Ai, Júnior Você sempre me atrasa Vamos, gente Entra no carro Vambora Desliga esse rádio Ai, vamos Desce Tchau, mãe Meninas, olha Passem bem O papai vem buscar vocês, tá? Que a mamãe Hoje tem uma reunião Muito importante Tá, tchau, mãe Tchau Bom dia pra vocês Ai, Júnior Cadê o pai? Tô com fome, Laurinha Eu também Tô com muita fome Olha, a gente já passou horas Já não tem Já foi todo mundo embora É, já não tem nem os funcionários aqui, Juninho Cadê o pai? Ninguém tá vindo Nossa, esqueceram Agora os pais Esqueceram a gente Olha, calma aí Tô ligando pro papai Tá bom Pai Fome A gente tá com fome, pai Oi, minha filha Vem cá pra escola Rápido Como assim? Vocês ainda estão na escola? Sim Ele tá vendo? Não sei Acho que tá Chegou Será? Não tô vendo o carro Ah, tá aqui Meus filhos O que vocês estão fazendo ainda na escola? Ah, eu tô com fome Tô com fome, pai Por que vocês não me ligaram antes? Hoje era a mamãe que ia pegar vocês A mamãe disse que foi você Não, hoje era o dia dela Buscar vocês na escola Não tô com fome Mas tudo bem Vamos parar numa lanchonete No Borg Mac Alguma coisa assim? O que vocês acham? Boa ideia? Oi, meu pai Então tá Papai, a gente tava cansado Agora vocês vão esquecer a gente até na escola? Claro que não, meus filhos Depois eu vou ter uma conversa com a mamãe Ai, gente Olha que horas são Essas crianças não chegaram O Ramiro Eu não sei Eu tô sem notícias Eu tô preocupada com meus filhos Eu já cheguei um tempão Puxa Assim fica muito difícil Olha O Ramiro nem leu as minhas mensagens Não acredito Será que ele esqueceu as crianças? Puxa vida Tá muito difícil Condenar isso Olha o barulho de carro Isabel Os meus filhos Eu tava tão preocupada Ramiro Você nem leu a minha mensagem Claro que não, Isabel Não é sempre que eu tô com o telefone na mão Disponível pra poder Ah, sei Pra cuidar dos seus filhos Você não olha a mensagem Eu tava em reunião, Isabel Ramiro, você não foi buscar as crianças Eu contando com você, Ramiro Puxa Entra, meus filhos Vocês estão bem Crianças, eu amo vocês Tá de noite, nós saímos de manhã de casa, Ramiro Eu não posso contar com você pra nada, Ramiro Olha o ponto que a gente chegou Isabel, você sabe que hoje era o seu dia, né? Mas eu passei mensagem pra você Eu não tô disponível 100% pra ficar olhando o telefone Mas quando você me pede Eu trato de pegar as crianças sempre Sempre Uma vez que eu te peço, Ramiro Sinceramente, Ramiro A gente não tem diálogo Nem por mensagem Eu acho que as crianças não precisam passar por isso, Isabel É, de ficar o dia todo com fome E esperando o pai que não vai A gente gritar, principalmente você, né? Ai, Matos Crianças, não chorem Vocês coltam o meu coração Foi você que provocou isso, Ramiro É só isso que eu tenho a te dizer Ontem eles ficaram chorando por você Você nem ligou pras crianças Nem um beijo de tchau Você mandou eu ir embora Mas podia ter se despedido Você foi lá pra cima e não queria ter contato com você Vamos, crianças Vamos dar tchau pro seu pai dessa vez Tchau, crianças Boa noite Amo vocês Tchau, papai Amanhã a gente se vê vocês, tá? A gente se vê Vamos entrar, crianças Vamos entrar Amanhã a gente se vê Sabe lá, Deus, quando? Meus filhos, vamos comer A gente já comeu Ah, eu fiz uma pizza Tá bom Vocês já comeram na rua A gente já comeu, mãe Tá bom, meus filhos Não fiquem assim, olha Isso é coisa de adulto, tá bom? Tudo vai passar Espero bem que sim Vão subindo Mãe, mas eu não gosto de vocês brigando Eu também não gosto de brigar, filha Mas às vezes as situações levam a gente A não ter mais diálogo Adulto é assim Adulto briga, tá? Ainda bem que vocês vão ser crianças há muito tempo ainda Vão subir Tá Estranho Eu recebi um e-mail da escola Mandando comparecer Eu vou ligar pro Ramiro Porque ele tá chamando o pai e a mãe Vamos ver se ele atende dessa vez Ah, Isabel Oi, Isabel Oi, Ramiro Bom dia Bom dia Você recebeu o e-mail da escola? Ó, acabei de olhar aqui o e-mail Recebi sim Mandou comparecer os responsáveis Fiz pelo Júnior e pela Laura Vamos lá Você vai chegar a tempo, Ramiro? Eu que faço a mesma pergunta Pra poder a gente se ver lá e ter uma postura de pai e mãe Eu estou lá Eu dou todo o apoio possível pra minha filha Tá bom, então Eu te aguardo lá, então, hoje Tá bom, pode aguardar No escritório da diretora Mas, pelo amor de Deus Sem barraco Sem confusão, tá bom, Isabel? Tá bom, Isabel Eu já tô cansado de ficar ouvindo você falar E você não dá uma de bom pai lá na frente da psicóloga Tá bom, tchau Gente, tá gostando da historinha? Então, deixe seu like, like, like E se inscreve aqui no nosso canal Like galerinha A like meus inscritos Like galerinha A like meus inscritos Oh, yeah Gente E também Não esquece de me seguir no Instagram Então Estão gostando da historinha? Se sim, vamos voltar pra historinha agora Bom dia, senhor Ramiro E senhora Isabel Bom dia, senhora psicóloga Então O Júnior tem brigado muito com os colegas de escola O Júnior? Caiu nos tapas no refeitório Mas ele nunca foi disso, senhora psicóloga E tem chamado muita atenção dos coordenadores e professores E a reclamação do comportamento dele Ai, meu Deus Eu não acredito E a Laura caiu muito nos rendimentos Anda chorando pelos cantos Então Como chegou o meu conhecimento Ai, meu Deus Achei meu dever Chamar os pais Não Obrigada, senhora Fiz muito bem Eu acredito Que tem algum problema no âmbito familiar Sim, senhora psicóloga Uma vez que nunca tivemos problemas na escola E eles estão aqui desde muito pequenos Sim, eu compreendo a sua preocupação A nossa obrigação, senhor Ramiro É manter a paz Para os jovens terem um bom desenvolvimento É difícil Mas essa paz Tem que ter em casa também E vocês estão com algum problema? Por favor Tentem resolver da melhor maneira possível Era isso que eu estou tentando falar desde sempre Mas a senhora fala tão devagar que eu também não consigo Viu como ele é a diretora, coordenadora, psicóloga? Isabel, eu já falei com você Sem confusão Sem briga Viu? Eu não deixei nem a senhora explicar É isso que nós estamos vivendo Mas nós vamos resolver Eu espero Que resolvam seus problemas Para que as crianças não absorvam de maneira negativa A menina Laura só sabe chorar E o menino Júnior só sabe bater Então Isso me leva a crer Que vocês dois Responsáveis pelos menores São os responsáveis Somos os responsáveis Por esse comportamento, senhor Ramiro Então resolvam E depois irei avaliar Viu só, crianças Vocês não podem imitar o pai de vocês aqui na escola O pai? O comportamento do seu pai Ai, meu Deus Mãe vai entender E melhorar o meu comportamento Ainda que eu não concorde Eu acho bom que melhore mesmo, Isabel Sem briga, ok? Mas a partir de hoje não vamos mais brigar Olha, eu tive uma ideia Não sei se as crianças e você vai aprovar Que tal, como nos velhos tempos A gente ir numa sorveteria E conversar E se divertir E esquecer esse dia de hoje Eu sei que vocês vão melhorar Tudo bem Vamos lá, crianças Ai, crianças É muito bom ver a cadeia de vocês mais felizes Muito tempo que a gente não veio aqui, né? Verdade Nossa, crianças Vocês têm uma carinha boa Esse sorvete tá gostoso, Laurinha? Tá muito Vamos sentar A mamãe quer falar uma coisa com vocês Sim, a mamãe e o papai querem falar com vocês A partir de hoje A mamãe e o papai não vão mais brigar Mas pra isso acontecer, crianças A gente precisa tomar outras medidas Não é, Isabel? Exatamente Olha, o contato A gente ama demais vocês A gente ama demais vocês Vocês vão continuar sendo os nossos filhos O nosso príncipe e a nossa princesa Mas Eu acho melhor A gente chegou a uma conversa Eu e a Isabel, a mamãe de vocês Eu acho melhor A gente não morar mais juntos Mas vocês vão continuar sendo nossos amores Tá, mas eu quero outro sorvete, pode? Tá bom Pode pegar, meu filho Nossa, Júnior Você nem acabou É, mas eu sou gulhaçal Melhor eles ficarem assim, né, Laurinha? Verdade Mas tô ruim eles brigando Não gosto não É, mas eu acho que eles já estão de boa, né? Eu também acho Ficar observando se eles vão gritar Então, Isabel, eu acho melhor a gente ficar assim mesmo As crianças estão muito mais felizes, não é? O que você acha? É verdade, o Juninho bateram na escola Isso não é legal E se eles voltarem a brigar, Laurinha? A gente lembra eles do nosso corpo Foi melhor mesmo, Isabel É muito melhor, Ramiro Essa paz assim, com as crianças sorrindo Há muito tempo que eles ficam felizes Agora eu fico bem mais feliz, Laurinha Eu também, Júnior Ah, é muito legal ver os pais pelo menos direito Olha, as crianças estão falando da gente, Ramiro Estão felizes O que será que eles estão falando, Júnior? Não sei, eu acho que eles estão falando da gente também A gente tá falando deles, eles da gente Isso, Ramiro, muito melhor assim, então Fica combinado, Ramiro É, Isabel É melhor a gente fazer um acordo Ver quem busca, quem leva, os dias certinhos Sim, e quando um ou outro não puder A gente avisa com mais antecedência Por ligação, por qualquer coisa assim, não é, Isabel? É melhor Exatamente Laurinha, eu tô feliz Eu também, óbvio, né, Júnior Vamos ficar com os pais, Laurinha Que verdade Então, gente, deixa eu like, galerinha Ou like, meus inscritos Like, galerinha Ou like, meus inscritos Oh, yeah E se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Like, like, like E tchau Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau